Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem no dia de hoje. Se você estiver vendo esse vídeo hoje, hoje é o dia do meu aniversário, então 19 de fevereiro. Estou aqui com uma convidada muito especial que é a minha mamãe. Como vai você? Tudo bem? Prazer. Ai, estou tão emocionada do Instagram, vamos com a nossa hora. Então a gente está aqui hoje porque a gente vai reagir ao meu vídeo de aniversário de 5 anos de idade. Faz tempo, hein? Faz tempo. Porque hoje estou fazendo 26 anos. Ó, pega a pipoca, gente. Vou dar até pipoca pra... Pega a pipoca porque a história é longa. Se vocês não conhecem, minha mãe já gravei vídeo com a minha mãe transformando ela em gótica, então... Vamos lá para os novos que não me conhecem. Exatamente. Sejam bem-vindos ao canal. Depois eu dedico o espaço certinho pra ela mandar beijo pra todos os estados do país, porque ela é 10 anos, né? Eu gosto de ser 10. Se o seu videocassete for estéreo, por favor, colocá-lo na posição mono. Porque isso é uma coisa... Era top das galáxias, né? Uma coisa de 21 anos atrás, né? Ah, se você não me segue no Instagram, me segue lá, é arroba no serótica, me segue no Twitter, é arroba no BH. E vamos começar este vídeo. Fiz até um especial de aniversário, né? Que é o ano que eu nasci, ó. Não precisa dizer, né? Nem precisa falar o ano, né, gente? Eu começo... Meu Deus. Vai dar um déjà vu. Tá muito melhor do que eu imaginava, eu lembro que... Quem você quer pra festa? Ah, a gente só tinha telefone. E aí a gente fez a fase de aniversário da turma da Mônica. É o efeito de... Efeito especial, gente. Efeito especial de vídeo. Não travou. Ó, a Mônica, a Magali, o Cebolinha. R e O vídeo. É. R e O vídeo. O nome dos meus padrinhos. Digo. Apresenta... Quinto aniversário. De quem? De quem? De quem? De... 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 De quem? É a minha pequena rúbia. Ai, que fofo! É o Jostar, olha que linda que eu era. Olha, meu filho. Esse cabelo, gente, esse cabelo tem história, viu? Esse cabelo foi ela que cortou. Esse cabelo eu mesma cortei. Vamos dar lá pra uma foto aqui? Ou aqui? Não sei, ou aqui? Eu ponho uma foto. O cabelo que ela tinha e o cabelo que ela cortou que ficou assim, tá? Olha, eu caí a Tassiana. Caí com o cabelereiro por ela. A Tassiana, não é? É a Adriana. É a Adriana? Sim. Agora tem song. A música da época, das aborrecentes, era essa. Ai, detalhe que essa festa está ocorrendo no mesmo lugar onde estamos. Ai, eu passei. É, porque a gente mora hoje onde foi essa festa. Voltamos a morar. Voltamos a morar no mesmo lugar. Você estava linda. Essa é a Tassiana. A Tassiana e a Flávia. Minha mãe e a minha prima. Agora eu entendo. Por que ela não quis vir e reagir? Ela ia chorar. Agora para. Pegue no bumbum. Olha o cabelo dela. Olha lá. Aquela ali é a mãe da Odila, não é? Não, é a mãe do seu padrinho. Do meu padrinho. Já era velha aquela época. Olha, olha, olha. Ah, meu Deus, que vergonha. Olha, gente. Pensa nesse ser humano, eu já devia ter percebido desde pequena, né? Olha, olha. Totalmente o contrário da irmã. Meu cabelo estava lindo. Que esboca de mamãe. Eu mesmo cortei. Estava lindo. Não queria falar não, mas até a franja fui eu mesma que cortei. Nada mudou 21 anos depois. Puta, eu estava torta mesmo. Ela recicou o cabelo, gente. Ela pegou uma tesoura. Eu queria o cabelo igual da Júlia. Queria o cabelo igual da Júlia. Ela cortou. Eu não cortei, ela cortou. O sapato da Tassiana. O sapato da Tassiana. O al-star de salto. O al-star de salto. O conceito. Acredite, existiu. Olha aí, gente, gente. Olha o tio Delay. Tio Delay, a Suzy. A Suzy. Tio Delay e a Dona Valdiza. Essa aí era puxa-saco da Rúbia. A família puxa-saco da Rúbia. Adoro. Eu era muito mimada. Olha lá. Era muito mimada por eles. Pena que eles devem ter vergonha porque eu me tornei. Porque eles eram evangélicos fervorosos. Eles são evangélicos fervorosos. Te amo. Eu fiz a minha verde. Olha a Tia Lenita. Olha a Tia Lenita. Você ainda era tão parecida. Agora sim. Agora nós estamos parecidas. Ah, era o namorado da Adriana. O... É o namorado da Adriana. O primeiro namorado da Inglaterra. Nossa. O primeiro namorado que eles foram dar um beijo na frente do meu pai. Eu apontei. Ah, eu adoro essa história. Ela apontou. Ela fez sua avó. Olha lá. Eu, gente. Eu, eu. É ela. Não dei nada, gente. Só fiquei brava aí. Até o jeito de... O carinho, o carinho bruto. Mesma coisa. Olha lá. Dançando, gente. Uma musa gótica aí, ó. E após cinco anos, ele vai tomar uma cerveja. Eu, cinco anos. É, a sua idade. Exatamente, linda. Após cinco anos, ele vai tomar a primeira cerveja depois de cinco anos. Ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa. Quando ela nasceu. Porque eu fiquei malzona quando eu nasci. E aí ele fez promessa. E é uma coisa recorrente nessa família. Fazer promessa quando alguma coisa não dá certo. Eu nasci uns sete meses e meio. E ela nasceu. Os pulmões não estavam formados. Ela ficou 17 dias na UTI. Que até psicólogos. Vieram todos falar conosco. Porque eles achavam que ela não ia sobreviver. Então ele fez uma promessa. Em troca da saúde dela. Por isso que ele tá tomando cerveja agora. Porque ele fez uma promessa de não tomar nenhum álcool. Por cinco anos. Aí no dia do meu aniversário. Foi toda essa festança. Pra comemorar. Pra comemorar. Comemorar a vida. A vida. Bom. A vida efeitos de... Ai, minha na vida é óptica. O colarzinho. Acho que eu ganhei esse colarzinho. Não lembramos, né? Mas eu ganhei um colarzinho de peixinho muito fofo. Gostei desse colar. Ele é muito bonito. Eu tava muito feliz. Como vocês podem ver na... No take. Felicidade. Olha que felicidade. Agora eu troquei. Ai, que fofo. Pro vestidinho de cereja. Que estava do lado errado. Gente, eu descobri isso. Vinte anos depois. Que eu coloquei o vestido errado nela. Pra mim, eu tinha certeza que o vestido tava certo. Pior, não é a Lestatua do vestido errado. Eu tenho descoberto 20 anos depois. Olá, como tá pra ver o vestido errado, que é a parte da... Já que ninguém percebeu. Só que a gente... Ninguém percebeu. Todo mundo na festa achou normal o vestido tá desse jeito. Aí, ó. Chegamos na pior parte desse vídeo inteiro. Por que que me botaram de mandada com esse moleque? Eu não sei que é o menino, até. É o Guilherme! A Alderacir adorando, né? Ela tava adorando essa festa. Só que não. Apaga aí, que vai. Oi. Oi. Ai, eu tava muito feliz, cara. Eu tava muito feliz. E alguém, ó. A cerida é apagando a luz da cozinha. Eu acho que alguém roubou um brigadeiro. Escondendo que roubou o brigadeiro. Era a minha festa. Eu podia roubar o brigadeiro, mas eu fui pegando flagra. Eu fui pegando a cara dela. Paisagem. Finge costume. Uh, alô. Oi. Fingi no costume, cara. Fingi no costume. Oi, bituquinha, mamãe. Boto o bitu de lado na minha bituquinha. Perdão, filha. 25 anos depois. 25 anos depois. 21, mãe. 21. Olha a felicidade, gente. Do novo. Ah, é sapatinho. Ai, que nojenta. Três trocas de roupa. Não é qualquer um, não, hein? É. Três trocas de roupa. Olha lá. É, realmente, mãe, não tem som no começo e no final do vídeo. É, então. Falha nossa, gente. Não, falha nossa. Tá tocando música lá, mas a gente não tá... Falha da edição. Aguento mais, não aguento mais. Fala de me filmar. Tá muito cansada. É lógico, porque a festa de criança é incrível, né? Nossa, eu tava adorando, né? Ficar assim com as outras bexigas. Podem fazer memes disso, tá? Caramba, mano. Aí, ó. O gerador de memes desde criança. Pois é. Pois é, gente. Pode fazer meme. Pode fazer meme. Tá permitido. Fim. Acabou. Acabou. Pessoal, obrigada por ter assistido esse vídeo. Compartilha. Deixa o seu like. Deixa aquele likezinho maroto. Beijo para todos os estados do Brasil. Eu não vou falar nomes, porque da última vez eu falei alguns. Aí o pessoal depois ficou reclamando. Então, não vou falar nenhum. Ai, sério. Dá o mundo pra minha mãe. Gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido divertido. Útil eu sei que não foi. Talvez tenha sido útil pra memes. Mas útil eu acho que não foi. Se inscreve no meu canal, se você ainda não é inscrito. Segue no Twitter, me segue no Instagram. Veja outros vídeos que eu tenho aqui no canal, que eu postei vários vídeos. Tem vídeo transformando a mamãe em gótica. Tem vídeo transformando a mamãe em gótica. Hoje é o meu aniversário. Me desejem parabéns. Muito obrigada. Eu acho que tá rolando agora um minuto. Eu tenho aniversário lá no Instagram. Então vá lá no Instagram e me descer o meu aniversário. Muito obrigada por assistir. Até a próxima e tchau! Olá, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, deu um arroto. Vou começar tudo de novo.